Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança para mais uma live aqui direto do 2º Congresso de Oncologia, né? Através de tratamentos integrativos no combate ao câncer. Meu convidado de agora é o farmacêutico bioquímico Daniel Magano e ele está trazendo, até por conta desse congresso, uma informação muito interessante. Você conhece esse termo viscum album? Vou repetir, viscum album é um tratamento fitoterápico que pode ser injetável, né? Tem as suas formas de aplicação, de administração. A gente vai conhecer melhor essas formas aqui com o Daniel. E por que que esse fitoterápico, né? Por que que esse produto está sendo muito usado, né? Qual é aí o índice de eficácia desse produto? Como que ele é administrado junto a um paciente oncológico que já está fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, em que momento da linha do tempo dessa doença ele deve ser administrado, né? Então nós temos várias dúvidas e agora o Daniel vai responder aqui para a gente. Daniel, muito obrigado aí por estarmos conectados aqui no Congresso. Viscum album, né? É um nome aqui interessante. Por que que você estuda o viscum album? Há quanto tempo você estuda o viscum album? E como é que você e os seus colegas, né? Têm visto aí a aplicação, a administração desse fitoterápico no combate, no tratamento do câncer? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com você. É uma grande honra estar aqui com vocês. É um prazer também. São perguntas muito interessantes. Primeiro, por que que eu estou ligado com esse assunto do viscum album? É um produto que na minha história até de vida eu conheci como criança, com uma pessoa da minha família usando. Depois, durante muito tempo, nunca tive mais contato. E nos últimos 15 anos, mais ou menos, eu tenho trabalhado bastante intensamente com esse produto a partir de uma parceria que nós fizemos entre um laboratório farmacêutico alemão e uma farmácia de altíssimo nível de injetáveis aqui de São Paulo que, então, prepara essa medicação e eu tenho trabalhado, então, junto com médicos, junto com veterinários, inclusive, levando essa informação para esse público. E é uma planta muito especial, é uma planta semiparasita, que só existe na Europa. Ela é parente distante das nossas ervas de passarinho e ela tem algumas características muito importantes e muito diferentes. Ela é, primeiramente, citotóxica, então, ela é capaz de induzir a morte programada das células tumorais, que é a chamada apoptose, mas não faz isso com as células não tumorais. Então, vamos explicar aqui. Então, uma célula cancerígena, ela tem a sua linha de tempo de vida diferenciada de uma célula normal. E o visco alvo faz o que com essa célula cancerígena? A principal forma de ele agir sob essa célula cancerígena é induzir ela à sua morte programada. Porque a célula cancerígena só fica multiplicando. Exatamente. Ele para essa multiplicação. Ele tem ativos fitoquímicos que induzem a parada dos ribossomos, da síntese proteica. E, por vários mecanismos, especialmente conhecido como caspase, eu acredito que muitos do seu público sejam da área médica e sabem o que é isso, ele induz a morte programada dessas células. Muito importante. Tem outras formas, dependendo também da forma de aplicação e da dose, é possível induzir a necrose do tecido tumoral por meio de um outro componente que age diretamente na membrana dessas células tumorais, desestabilizando essa membrana e gerando a lise dessas células. Mas o mais comum é que se tenha a apoptose, ou seja, o tumor primeiro diminui a velocidade de crescimento, para de crescer, e depois tem uma tendência de redução desse volume tumoral. Daniel, só para complementar, câncer nós temos vários, né? Temos de todos os tipos aí e de vários níveis de agressividade. Nesse seu estudo aí, o viscomalbum, ele tem um segmento que atua melhor, diferentemente de outro tipo de câncer? Na origem da indicação do viscomalbum para pacientes com câncer, isso vem da medicina antroposófica, e o fundador da medicina antroposófica, Rudolf Steiner, ele observava e dizia nas suas palestras várias coisas sobre o viscomalbum, ele inicialmente associou o viscomalcacinoma, que é o tipo mais, digamos, duro de tumores. Mas atualmente os estudos mostram que o viscomalbum é ativo contra qualquer tipo de câncer, em qualquer fase da doença. É claro que nem sempre a gente tem a perspectiva de uma debelação da doença. Mas como ele tem justamente essa ação secundária no sistema imunológico e no equilíbrio neuroendócrino, ele leva qualidade de vida aos pacientes e bem-estar. E com isso... De vida durante o tratamento? Porque quem faz químio, quem faz rádio, se debilita muito. Então isso é importante nesse momento. Sim, é uma das grandes indicações hoje do uso do viscomalbum, o uso concomitante aos tratamentos oncológicos para melhorar a tolerabilidade desses próprios tratamentos, não só a tolerabilidade, mas também a efetividade, porque esses tratamentos podem ser aplicados, digamos, na intensidade máxima recomendável. Não precisa fazer intervalos maiores ou reduzir a dose por causa da intolerância do paciente. E além disso, ele protege contra infecções secundárias, contra alguns males justamente causados pela quimioterapia, especialmente radioterapia menos atualmente, que é a interferência no sistema imune que cai. E o viscom justamente estimula o sistema imune e protege o paciente nesses casos. Além do que, ele protege as células não tumorais da própria quimioterapia, protegendo o DNA nessas células e estimulando as enzimas de reparação de DNA dessas células. É um poringa. E as formas de administração? O paciente com câncer normalmente está bem debilitado. Como que você faz aí a administração? Por quanto tempo? Qual que é o protocolo padrão? Não existe protocolo padrão porque o viscom álbum é de um tratamento individualizado. Existe um certo nível de complexidade quando alguém olha pela primeira vez porque são três tipos de viscom, dependendo da árvore onde o viscom cresce, e várias concentrações. Então, se modula o tratamento conforme o paciente. Mas, respondendo objetivamente, o viscom álbum só é administrado via parenteral, via injetável. A grande e maior parte por injeções subcutâneas, que são injeções muito simples, que não incomodam, não doem. Mas também existe a possibilidade de aumentar a dose e usar via intravenosa, por meio da infusão. E em casos mais específicos, se pode usar diretamente no tumor, pode-se fazer aplicação intravesical, no caso de câncer de bexiga, pode-se fazer aplicação intrapleural, no caso de efusão pleural e uma pleurodese. Existe também a possibilidade de fazer intraperitonial, quando o paciente tem uma acite tumoral. Então, são vias de aplicação sempre parenterais, aplicadas caso a caso, a cada paciente. A duração do tratamento, normalmente, vai até depois da remissão tumoral. Então, o paciente usa viscom álbum durante todo o tratamento oncológico e depois continua a usar o viscom depois da alta para se refortalecer depois desse tratamento, que normalmente judia bastante, e também para evitar a volta de um câncer, porque ele vai estar justamente ajudando a controlar as famosas células tronco-tumorais. Agora, Daniel, normalmente, quando a gente fala de quimioterapia, radioterapia, a gente sempre fala também do efeito colateral. E o viscom álbum, ele provoca algum efeito colateral? Muito poucos. Existe um efeito que, na verdade, ele é desejável, porque ele ajuda a modular justamente o tratamento, que é uma pequena reação inflamatória no local da injeção. Então, a injeção em si não dói, não arde, não faz nada, mas, algum tempo depois da injeção, pode aparecer um pequeno eritema, que vai dizer que ali está, então, tendo uma concentração de atividade imune, uma ativação, especialmente, dos linfócitos T. e, então, os médicos, normalmente, querem ver essa reação. Essa reação, em alguns pacientes, é um pouco intensa. E aí, então, se ajusta o tratamento para desintensificar essa reação. Além disso, existem raros casos de alergia ao viscom álbum, quando, então, o viscom passa a ser contraindicado. De resto, não existem efeitos colaterais, assim, importantes da terapia com viscom álbum. Esse é um produto importado aqui no Brasil, embora a gente esteja falando de fitoterapia, não tem essa planta, então, todo esse produto, ele vem de que maneira aqui para o Brasil? O processamento inicial dele é feito na Alemanha, então, ele é colhido selvagem, no sul da Alemanha, é processado, é feita a extração em água na Alemanha, e nós recebemos aqui no Brasil, na farmácia, esse extrato, e aqui é feita a diluição desse extrato para as apresentações, para as concentrações nas ampolinhas de um mililitro. E, claro, são feitos todos os controles que um injetável precisa ter. E ele aqui no Brasil, hoje, ele está nesse formato, somente injetável? Somente injetável. Existe o viscom álbum como medicamento homeopático, na forma dinamizada, por via oral, mas aí com outras indicações, normalmente. E o viscom álbum dessa forma injetável é só para câncer? Um outro tipo de doença, um outro benefício? O que você me fala? Atualmente, talvez, 80% dos pacientes tratados com viscom estão tratando câncer. Mas, até a partir dessa ação imunológica que o viscom álbum tem, ele também é usado para tratar pacientes com outras doenças. Por exemplo, doenças articulares. Pacientes com artroses, com artritis, especialmente artritis reumatoides, que tem um fundo imunológico, tem grandes benefícios com viscom álbum. Pacientes com infecções crônicas ou recidivantes, onde o sistema imunológico está debilitado, o viscom álbum ajuda bastante nesses casos. Algumas doenças autoimunes, na fase latente, não na fase de crise, podem se beneficiar do viscom álbum. Na ginecologia, existe tratamento de endometriose com viscom álbum. Apesar de endometriose não ser câncer, não ter um caráter maligno, mas é um tecido que se desenvolve de forma errada e descontrolada em um local inadequado. E, dessa forma, tem uma semelhança com o processo do câncer. Então, tem estudos, especialmente na Coreia do Sul, mostrando o benefício do viscom álbum no tratamento de pacientes com endometriose. Esse tipo de injetável, todo dia, durante uma semana, um mês, durante o tempo que for necessário, tem que avaliar isso, logicamente, é o profissional da saúde, né? Com certeza. O viscom álbum, ele só pode ser prescrito aqui por médicos ou veterinários ou dentistas. Precisa ter uma inscrição ativa nesses conselhos, por ser um medicamento injetável, magistral, e ele é administrado dependendo de cada caso. Tem pacientes que tomam todo dia, que precisam tomar todo dia. Tem pacientes que tomam uma vez por semana, que podem tomar uma vez por semana. O mais comum que a gente tem visto é tomar de duas a três vezes por semana uma injeção subcutânea. No caso da infusão endovenosa, ainda é um pouco diferente. Normalmente, uma vez a duas vezes por semana. E durante o tempo necessário, como eu já falei, o paciente com câncer, ele vai ultrapassar a remissão, a alta oncológica. Existem pacientes que não têm câncer ainda, mas que têm uma condição pré-cancerosa. Esses também se beneficiam com viscom álbum, e aí o tratamento normalmente é mais curto, seis meses, nove meses, até que essa condição pré-cancerosa suma, não tenha mais. Eu queria te perguntar, essa questão da prevenção. Então, a pessoa que não tem nada, absolutamente nada de câncer, está fora aí do grupo de risco, ah, mas eu quero me prevenir, eu vou tomar viscom álbum. Funciona dessa maneira ou não? Não exatamente, de forma completamente inespecífica. Se a pessoa, por alguma razão, e aí, às vezes, é o olho clínico do médico, e nós temos até notícias, por exemplo, de psicólogos que têm condições de avaliar certos comportamentos, certas características do paciente que indicam que ele está caminhando para um câncer, sim, nesse caso, o viscom pode ser administrado como um preventivo para câncer. Assim, de resto, você ou eu, ah, não queremos ter câncer daqui a 15 anos, vamos tomar viscom. Para o câncer não faz muito sentido, mas eu tenho visto agora nos tempos, agora dessas infecções virais, especialmente depois da Covid, muitos médicos prescrevendo o viscom como um fortalecedor imunológico e não visando o câncer, mas visando a simples, digamos, situação imunológica do paciente, melhorar a situação do paciente. Tem problema em idade, tipo, acima de 60 não é legal, e também eu queria saber a respeito das crianças que têm câncer, também se teria alguma contraindicação. Quando a gente fala de crianças, sempre precisa ter um cuidado especial, mas ele é usado, tem indicação e tem, assim, uma efetividade muito boa, até para crianças muito pequenas. E, claro que em idade avançada não tem nenhum problema. Uma das indicações importantes do viscom álbum é nos cuidados paliativos, quando o objetivo não é mais debelar o câncer, mas sim criar uma condição de qualidade de vida, de uma significância da vida, até onde o paciente puder levar a sua vida. E o viscom vai ajudar ele a chegar no seu último dia da melhor forma possível. E você, nos seus network, na sua rede de contato junto aos colegas, que você sempre está ali acompanhando a evolução do tratamento, que você tem tido de feedback? Muito interessantes. A gente, em princípio, não conversa com pacientes, a gente conversa com médicos, mas por algumas razões que não tem nem como comentar aqui, a gente acaba conversando uma vez ou outra. E, assim, muitas vezes, sessões de encantamento, de surpresa com a efetividade desses tratamentos, como nós estamos agora também tendo uma procura bastante grande da área veterinária, não é incomum a gente indicar médicos humanos, entre aspas, médicos de humanos, para veterinários ou para pacientes, tutores de animais que estão em tratamento de câncer e vice-versa. E, assim, por que as respostas são muito interessantes? É claro que a gente precisa sempre tomar o cuidado de dizer o seguinte, é uma realidade. Quem se cura do câncer é o paciente. Nós, como profissionais de saúde, podemos apoiar, conduzir, dar recursos, mas é o paciente que se cura. E tem pacientes que, por alguma razão, não têm essa possibilidade. Mas esses pacientes têm a possibilidade, sim, de ter uma qualidade de vida, de poder viver de uma forma digna e significativa. Poder viver de uma forma digna e significativa. Conversei aqui com o farmacêutico bioquímico Daniel Magano, que trouxe essa belíssima novidade aqui para a gente, a respeito do Visco Album, que é um tratamento de suporte, um tratamento complementar aí, de maneira alguma substitui o tratamento que você já está fazendo aí na químio, radioterapia. Mas o nosso objetivo é levar esse tipo de informação para você, até mesmo você profissional da área da saúde, que queira saber mais informações. Eu vou deixar o link aqui do Daniel Magano, para que você tenha acesso a essas informações. Daniel, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre uma das minhas grandes paixões. A gente se entusiasma, eu até peço desculpas, às vezes eu me altero um pouco, mas é que é entusiasmante. Simplesmente é assim. E fico muito feliz de ter essa conversa com você e estou à disposição sua e dos seus ouvintes, do seu público, para o que for necessário. Se for profissional de saúde, orientar. Se for paciente, levar para os lugares onde ele possa encontrar esse tratamento. Então, seria um grande prazer, sim. É, a gente percebe aí essa paixão. E tudo que tem essa paixão envolvida, a gente sabe aí que sempre faz bem, né? E o nosso objetivo é levar informações para você. Eu vou deixar o contato do Daniel aqui. Você profissional da saúde que queira saber mais, é só entrar em contato. E você, caso tenha, seja um paciente, ou tenha algum membro da família que esteja necessitando, entre em contato para ter mais informações. Gostou? Deixe aí o seu positivo e compartilhe essa live aí no grupo da família, no grupo aí dos seus amigos. Um abraço, até a próxima live. Tchau. Tchau.